E aí galera, tudo bem? Rapidinho, antes de começar o vídeo, só lembrando que a gente oferece aulas particulares, monitoria, resolução para a lista de exercício e mais todo tipo de ajuda que você pode precisar, seja para passar de semestre na faculdade ou entender aquela matéria que você sempre quis, mas nunca conseguiu. Eu vou deixar o contato na descrição, tanto o e-mail, se você for das antigas, ou então a página do Facebook, se você quiser, manda uma mensagem lá e a gente conversa. E aí gente, beleza? Hoje a gente vai trabalhar um pouco com diagonalização de matriz, que é um dos conceitos mais importantes da álgebra linear. E só para avisar, nesse vídeo eu estou partindo do princípio que vocês já sabem o que é uma matriz mudança de base, como trabalhar com ela, e que isso são coisas bem naturais, vocês não precisam pensar para fazer. Se não for o caso, vocês, por favor, avisem, que eu já tenho todo o material preparado para... o material sobre isso preparado, eu só preciso gravar. Provavelmente vai estar numa playlist de álgebra linear se eu conseguir fazer o curso, mas caso você veja antes e fique com alguma dúvida, é só avisa. Bom, agora vamos começar de verdade, mas antes de começar é sempre bom pôr as coisas no contexto, então vamos começar com o desafio, que é a sequência de Fibonacci. O primeiro termo da sequência é zero, depois é um, o terceiro termo é zero mais um, que é um, o quarto é um mais um, que é dois, e assim por diante, acho que vocês já conseguiram pegar qual que é a ideia. Em outras palavras, o termo AN mais um é o termo AN mais o termo AN menos um. E eu quero saber, só porque sim, qual que é o termo 150 dessa sequência. Bom, se você tiver um computador bom, você pode escrever esse código, deixar ele rodando lá e vai chegar no resultado. Mas se você não tiver, enfim, quiser trabalhar um pouquinho mais matemática raiz, assim, não é uma boa ideia. Então, para resolver esse problema, vamos, vamos pensar um pouquinho. A primeira coisa que a gente pode fazer, é uma coisa que a gente já fez antes, vamos repetir aqui o procedimento, a gente vai escrever isso de uma maneira mais inteligente. A gente vai escrever com uma multiplicação por uma matriz. Então, o termo AN mais um, e o termo AN, eles são uma matriz, vezes o termo AN de novo, e o termo AN menos um. Essa matriz, se vocês fizerem a conta, é essa daqui. Bom, a gente pode fazer isso, então, escreve aqui, e faz uma atualização, meio que roda o sistema. Então, a gente pode escrever o termo AN mais um, agora, em termos do AN menos um, e AN menos dois. E a gente pode fazer o mesmo, seguir essa lógica, até chegar no termo A0. E o termo A1 e A0, a gente já sabe qual que é, que são os que a gente definiu lá no começo, é isso daqui. Bom, a gente já tem um bom começo, para como resolver o nosso problema, mas ainda não está muito bom. E por que que não está muito bom? Se a gente pegar o nosso A aqui, elevar ao quadrado, e depois elevar ao cubo, fica meio estranho, porque, assim, não tem nenhum padrão, uma certa sequência, que se repete nas matrizes, para a gente poder, de alguma forma, simplificar. Então, se a gente conseguisse transformar esse AN, em algo conhecido, em algo fácil de calcular, a gente resolveria o problema, sem dor de cabeça. Por sorte, a gente consegue fazer isso, e eu vou mostrar para vocês, como que a gente vai fazer. Mas antes, eu preciso só explicar um pouco, dos termos que a gente vai usar. Toda vez que você tem, uma equação desse tipo aqui, uma matriz, vezes um vetor, igual a um número, vezes um vetor. No caso, a matriz é uma matriz, N por N, pode ser complexa, ou pode ser real, tanto faz. O vetor é um vetor, de N coordenadas, também pode ser complexo, ou real. E o lambda é só um número, tanto faz complexo, ou real. Aqui a gente vai trabalhar, só com números reais, nessa aula, pelo menos. E os complexos, deixa para uma próxima. Bom, a gente chama, esse vetor, de alto vetor, e esse número, de alto valor. E agora, o grande objetivo nosso, é achar uma base, aonde que A tem essa cara. Bom, e para que a gente quer fazer isso? Vamos supor que a gente ache, essa tal base. Então, já que ela é uma base, a gente pode escrever, qualquer vetor, como combinação linear, dos termos da base. então, a gente iria escrever, o vetor, A1 e A0, ou 1 e 0, no caso, como uma combinação linear, de V1 e V2. E agora, se a gente quisesse descobrir, o AN mais 1, e o AN, a gente ia aplicar, essa matriz, N menos 1 vezes, mas se a gente substituir, aqui e aplicar, como ele é um alto vetor, isso daqui é a mesma coisa, que multiplicar por λ, N menos 1 vezes. Agora, ficou fácil, porque a gente, α é um número, a λ é um número, você pode jogar na calculadora, a calculadora te devolve outro número, e você acha uma fórmula para AN. E é exatamente isso, que a gente vai fazer. Em outras palavras, se a gente escrever, tudo na base V1 e V2, no caso V1 seria, 1, 0 e V2, 0, 1, na representação por coordenada, a matriz A, ela fica diagonal. E a matriz diagonal, é fácil de trabalhar, porque se você multiplicar ela, por qualquer coisa, sempre vai dar, o equivalente a multiplicar por um número. Então, vamos começar a nossa receita, para chegar nessa matriz. Primeiro, a gente vai escrever, a nossa equação, e vai jogar esse λv, para o outro lado. A gente tem uma matriz, vezes um vetor, é igual a zero. A gente pode dividir isso em dois casos. O primeiro é quando o determinante dessa matriz, é diferente de zero. Isso significa que existe uma inversa dessa matriz. A gente pode multiplicar, as dois lados da equação, por essa inversa, e você vai chegar à grande conclusão, que o V é zero. Bom, é legítimo, mas assim, você não ganhou nada, porque se a pessoa simplesmente pegou uma coisa, e multiplicou por zero, e deu zero. Então, é meio sem graça, você pode fazer, mas, é a mesma coisa que você tem uma equação, você não sabe como resolver, e multiplica os dois lados por zero, e dá zero. Você resolveu, pero que não é múltiplo. O outro caso, é bem mais interessante, é quando o determinante disso daí é igual a zero. Isso significa que não existe matriz inversa, e que o V, essencialmente, é um vetor diferente de zero, que é os vetores que a gente quer achar no final das contas. Então, vamos fazer essa conta, vamos pegar aqui a nossa matriz, subtrair o lambda vezes a identidade, está aqui lambda menos a identidade, e só por uma questão de notação, a gente vai chamar o determinante dessa matriz como polinômio característico, polinômio característico de A, e a variável é lambda. A gente pode calcular ele aqui rapidinho, só tirar o determinante normal, e a gente vai igualar a zero para descobrir quais são os autovalores. Se você fizer a conta, dá isso daí. Bom, então a gente já achou os autovalores, já é um começo, a gente já sabe que a matriz diagonal vai ficar 1 mais raiz de 5 sobre 2 no A11, zero, zero, e 1 menos raiz de 5 sobre 2 no A22. Então, vamos agora descobrir quais são os vetores. E para isso, a gente usa de novo a nossa equação, e já que essa matriz agora, ela tem um determinante igual a zero, significa que os dois vetores que fazem L, os vetores que são escritos em pé, por assim dizer, eles são linearmente dependentes. Em outras palavras, se eu escrever isso daqui, o vetor V, como nas coordenadas x e y, a gente tem que achar uma combinação de x igual a alguma coisa a y, porque eles são exatamente os coeficientes desses vetores que faz a matriz, e já que ela é linearmente dependente, tem que ter uma combinação entre os dois. Bom, fazendo a conta, acho que fica mais claro, a gente simplesmente vai pegar uma das coordenadas e igualar a zero. No caso, eu peguei a segunda coordenada, se faz a multiplicação pela matriz, da x menos λy é igual a zero. Em outras palavras, a gente só passando para o outro lado, a gente achou qual que é a relação entre os vetores. Então, o primeiro vetor que forma a matriz é igual a λ vezes o outro vetor que forma a matriz. E já que isso vale para qualquer x e para qualquer y, você pode simplesmente colocar o valor que você quiser aí. Obviamente, desde que não seja zero, porque senão você volta no caso sem graça. Eu vou colocar que o y é igual a 1, e nisso eu acho x. E essas são as coordenadas dos vetores que a gente quer achar. Em outras palavras, o v1 é igual a λ1, 1, e o v2 é igual a λ2, 1. Agora a gente pode juntar tudo isso. E para fazer isso, a gente precisa primeiro achar uma matriz, mudança de base, dessa base v1, v2, que é a base onde a matriz é diagonal, para a base trivial, para a base cartesiana, que é a que a gente estava trabalhando no começo. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai achar a matriz mudança de base dessa base boa para a base que a gente começou o problema. Se vocês lembrarem, já que a gente está na base canônica, isso é só você escrever os vetores na matriz em pé, o v1 e o v2, foi exatamente isso que eu fiz. E a gente vai precisar também da matriz mudança de base da base canônica para a base boa, que é a inversa dessa matriz aí, se vocês calcularem, dá isso daí. Bom, agora por fim, a gente junta tudo no nosso problema. esse TAT-1, ele é a matriz, a nossa matriz que a gente começou o problema representado na base V1 e V2. E se vocês lembrarem, vocês podem pegar TAT-1, se vocês elevarem isso a N, vocês podem provar aí, é rapidinho de fazer, vocês podem fazer por indução, ou enfim, só escrevam no papel, vocês vão ver o porquê que é verdade. Isso daí é TAN-1. Sabendo disso, a gente substitui de volta para o A1 e A0, e a gente chega nessa fórmula bonitinha aqui. Eu vou poupar vocês de fazer as contas, porque é muito chato. E se vocês terminarem, vocês vão ter que a fórmula do A-N, então o enésimo termo da série de Fibonacci, é esse daí. Bom, agora só para dizer que a gente terminou o problema, se vocês substituírem 150I numa calculadora, que foi exatamente isso que eu fiz, nada além, vocês vão ter que o A150, esse númerozinho bonito aqui. Com isso a gente terminou o nosso problema. Se vocês tiverem qualquer outra matriz que vocês queiram diagonalizar, é só vocês repetirem isso passo a passo. Na próxima aula a gente vai fazer mais alguns exemplos para ficar bem clara a ideia. E eu quero deixar como incentivo aqui um motivo para vocês estudarem isso. O motivo é que esse método aí, ele é fundamental na mecânica quântica. É impossível você fazer mecânica quântica sem diagonalizar as coisas. E por que disso? Porque na mecânica quântica, tudo que você consegue medir é dado por um operador. E o operador é como se fosse uma matriz grandona, por assim dizer. E para você conseguir medir isso, esse operador tem que ser diagonalizável. Então toda vez que você pega um problema de mecânica quântica, você sempre procura essa base boa que você possa diagonalizar e conseguir fazer as contas de uma maneira fácil. Você decompõe tudo em termos nessa base, calcula seja lá o que você quer saber e depois, se for o caso, você volta para a base que você começou. Se a gente não souber diagonalizar a matriz, toda vez que vocês forem trabalhar com um operador, vocês vão se matar em umas somatórias ridiculamente complicadas para chegar à conclusão que se vocês diagonalizarem, vocês terminam o problema em uma linha. Então é por isso que eu quero passar isso daqui para vocês, é por isso que a gente vai repetir bastante esse método com mais exemplos para vocês ficarem, enfim, para ter bastante firmeza nisso e na hora que vocês precisarem em matérias mais avançadas, não ter problema. Com isso eu termino a aula aqui, eu agradeço a participação de todos, se eu for muito rápido, essa aí eu acho que eu dei uma corrida, mas, enfim, se eu for muito rápido ou muito devagar, ficou alguma coisa faltando, escreve aí que a gente recupera e a gente melhora isso depois. Bom, então é isso, espero vê-los numa próxima.